Cinco nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama Se inscreveu no nosso canal, amiguinhos, e deixou-se o like, um beijinho Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Foi muito dramático e ele disse, nada de nenenzinhos pulando na cama, um caiu de cabelo Nossa, mas esse boi é muito feio, eu acho que ele tá nervoso Eu acho que é melhor a gente ir embora antes que ele apareça Eita, aí tá o boi, que susto Pega essa criança que tem medo de carita Boi, 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 boi Nós já vamos embora, boi, deixa eu ir embora Pega essa criança que tem medo de carita Boi, 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 boi Boi, 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 boi Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. Nós somos a família dos dedos. Música Cinco nenenzinhos voando na cama, um caiu de cabelo. Música Quatro nenenzinhos voando na cama, um caiu de cabelo. Música Três nenenzinhos voando na cama, um caiu de cabelo. Música Dois nenenzinhos voando na cama, um caiu de cabelo. Música 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 Um nenenzinho voando na cama, um caiu de cabelo. Música Mamãe ligou para o médico e ele disse, nada de nenenzinhos voando na cama. Música 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 O redezinho está indo no sol Música 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 Tchau! Boa noite, amiguinhos! 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 Volando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de neninhos volando na cama Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não!